Não procureis a fé na carne morta, no montão de bactérias e de humores, que a sugestão das sombras exteriores é fantasia que não reconforta. Penetrai os caminhos interiores onde a consciência ensina, ampara e exorta. Lá dentro encontrareis a chave e a porta para o mundo de excelsos resplendores. Prender-se à teia obscura do sensório é demorar no engano transitório, desde o primitivismo da caverna. Toda razão sem luz dorme em fecunda e é na consciência lúcida e profunda que vibra o campo da verdade eterna. Mensagem Acordai-vos pelo espírito de Augusto dos Anjos, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem Acordai-vos pelo espírito de Augusto dos Anjos, médium Francisco Cândido Xavier. Mansagem Acorda-vos pelo espírito de Augusto dos Anjos, médium Francisco Cândido Xavier.